Oi Jéssica, a gente tá fazendo aqui esse vídeo pra dar força pra você, muito alunos. Meu nome é Nani, essa é Larissa, sou amiga de Dan e ele veio pedir pra fazer esse vídeo pra você. Eu tenho certeza que você vai sair dessa e na próxima você vai vir pra Ciberrecife conhecer a gente, com certeza. É, Jéssica, nunca perca a fé que fé em Deus é o principal, ele é o nosso mestre, é o nosso filho, é o nosso Deus. Então assim, momentos difíceis a gente passa sempre pela nossa vida e mal agitado nunca, macabro nunca fez o meu nome, não é ele. Tem que ser sempre aquele mal agitado pra gente saber que tem força pra tudo, porque tá tudo na nossa vida. Você vai conseguir, você vai ter essa força que você precisa e agitar a gente acordando, beleza? Beijo, 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 coraçãozinho e espero que você venha logo pra Ciberrecife conhecer a gente, tá? Eu sei que você vai ficar bem e... Um beijo!